E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS pessoal, mais uma atualização do AH-64D. O nosso CEO, como eu gosto de chamar, o Matt Egney, postou mais um vídeo. Como ele havia comentado no vídeo anterior, nesse vídeo aqui ele vai dar uma noção da criação de A-Port. Deixa eu ver se é isso que ele falou. Nesse vídeo veremos como usar o TSD para criar, editar rotas e definir o Direct Toys, selecionar uma fonte de aquisição. Basicamente, o vídeo dele é essa descrição aqui. Se depois vocês quiserem dar uma olhada, vai lá no fórum do DCS, acessa a mini atualização do AH-64D. Mas vamos ver que é o que é interessante, o vídeo dele, né? Deixa eu ver aqui se é o meu canal, peraí. Eu já deixei ele pré-carregado aqui com a legenda em português. Naquele extreminho, pessoal, não esquece de dar o joinha, não esquece de compartilhar o vídeo. E principalmente, não esquece de assinar o canal. Vou dar um play aqui para ver se é isso mesmo. Acompanha aí, Matt Egney. Peraí, só colocar a resolução aqui. Peraí. Você não. Você não. Você não. Você... Aqui. Esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só colocar uma legenda aqui. Eu acho que eu tinha configurado, mas... Deu B.O. aqui. Peraí, pessoal. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Coisa rápida. Legenda em português. Para a gente entender mais ou menos o que ele está falando, né? Quem mandou no estudo a inglês na infância, né? Vamos dar um zoom aqui. Peraí, peraí. Resolução máxima. Beleza. Vamos ligar o som. Lá vai. Oi, pessoal. Wags aqui, de Eagle Dynamics. Neste vídeo DCS AH64D, vamos olhar para usar o TSD para criar e editar routes, setar um direct to, e selecionar uma fonte de aquisição. E selecionar uma fonte de avião. não é? Mas, no dia, Mas, no dia, não é? Mas, no dia, não é? Mas, no dia, não é? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. This will only delete the points in the active, selected route and not delete them from the aircraft database. Return to the route page by reselecting RTM at B6. Along the right side of the page, the points assigned to the active, selected route are listed. To select a point, you can either press the corresponding bezel button or TSD cursor select the point symbol. It is worth noting that while on the route page, only points that are part of the active, selected route are cursor selectable. Unless you have added a point to the route or setting a direct to and update the IHAS Navigation Fly2 queue or home plate symbol. An underlying point in the route list indicates your current destination, and a boxed route point is referenced to a waypoint review status window in the bottom center of the TSD. Note that it is possible to review a point within the route sequence without setting it as your current destination. Using the up and down arrows at R1 and R6, you can scroll the route points if there are more than four. Only waypoints, hazards, and control measures can be set as part of a route sequence. Targets cannot be part of a route, but they can be set as a direct to destination. A navigation direct to sets the current navigation Fly2 queue or home plate symbol to a selected point independent of the point selected on the active route. This can be any point in the database, waypoint hazards, control measures, or target threats. Select direct from L5 and TSD cursor select the desired point, or if you already know the desired point and you want a direct to, select point at L1 and manually type in the point using the KU. A full intensity green line will connect your aircraft to the direct to location, and route lines will be in partial intensity. The green line will not follow your aircraft. If in transition or cruise IHATS mode, the current route point or direct to destination, distance, and time to reach will be displayed in the bottom left of the symbology as well as the waypoint data window in the bottom left of the TSD in the navigation phase. As we discussed in the IHATS video, once a direct to is set, turn via the shortest distance toward the command heading chevron and place it between the velocity vector and the rubber line. Or, place the flight path vector on top of the navigation Fly2 queue or home plate symbol. This will ensure that your ground track is towards the desired direct fly to. To add a point to the selected route, select add from L2, and TSD select the desired point to add it to the route, or select point at L1 and manually type in the point file using the KU. Again, this can be any waypoint, hazard, or control measure, but not a target threat. Once selected, its identification will be listed at L1. To add the active route, simply select the bezel button next to the location within the right side route sequence you wish to insert the point to. The point that occupies that location will scroll up along with every point that follows. If you wish to add the current point to the end of the route, simply use the up arrow at R1 until you see end. Press the bezel button next to it, and the new point will be added to the end of the route. To remove a point from the route, select delete from L4, and then TSD cursor select the point to remove, or press the bezel button next to the point in the route listing along the right side. Note that it will just remove the point from the active route, it will not remove the point from the aircraft database. This, in the previous two videos, concludes the pre-release look at the TSD. Well, next, start reviewing sensors and weapons. Thank you for watching. Beleza, o que que ele falou? Sensor e armas? Nossa senhora, vai ser bom demais. Pois é, pessoal, pera aí, pera aí. Como vocês podem ter visto aí, ele deu uma noção básica da criação de A-Point, né? Mas como eu falei ontem, com o manual na mão a gente dá um jeitinho. D-C-S-H64, mais uma atualização do seu Matt Egg, né? É naquele esquema, pessoal, não esquece de dar o joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo e não esqueça de assinar o canal quando se quiser, lógico, né? Esse módulo está programado para ser lançado em final de janeiro de 2022. Esperamos que dessa vez eles não pise na bola, né? É isso aí, pessoal. Até mais. Valeu, fui!